Oi gente, eu sou a Bavara Sato, Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou gravar a Atchiron Book Tag 2.0 Eu já gravei uma book tag da Atchiron, vou colocar o link aqui mas enquanto eu estava aqui no meu pequeno vício do novo álbum dele eu pensei, ah, vou criar uma book tag com as novas músicas da Atchiron então eu escolhi algumas músicas favoritas pra mim no álbum escolhi as minhas três favoritas dele também de outros álbuns e criei uma book tag, eu espero muito que vocês gostem então vamos lá começar A primeira é Perfect, minha música favorita Um livro perfeito em todos os sentidos Eu escolhi A Promessa da Rosa da Babia Sete porque eu amei esse livro eu achei que ele foi perfeito em todos os sentidos porque a gente tem romance, a gente tem drama, a gente tem romance erótico a gente tem comédia, a gente tem chiclite a gente tem muita coisa dentro de um livro só e ele é um livro que vai passar em muito tempo, um período longo de tempo então a gente conhece muito bem os personagens eu acho que isso faz com que a gente se envolva ainda mais na história e na narrativa eu adorei e eu super indico essa leitura aqui perfeito, definitivamente A Promessa da Rosa Segundo, Barcelona um livro que se passa em algum país que fale espanhol eu escolhi Pela Lente do Amor da Megan Maxwell eu adorei esse livro aqui esse é um daqueles livros que a Megan não pegou pesado no hot mas arrasou no romance, é um livro incrível é bem romântico, é bem interessante tem uma comédia de fundo, também tem uma pegadinha de drama a gente vai falar sobre alguns problemas da realidade atual então eu achei isso super bacana e ele não se passa em Barcelona, mas se passa em Madrid, na Espanha eu indico muito essa leitura aqui, sério, é um dos meus favoritos da Megan 3. Dive um personagem que não demonstrou sentimento logo de cara eu escolhi Entro Agora e o Nunca da G.A. Red Mask que eu nunca sei falar o nome dessa mulher e a Cameron, ela não demonstrou nada de cara, né gente ela tava até apaixonadinha pelo Andrew mas só que ela já estava fugindo de uma situação difícil ela sabia que em algum momento da viagem ela ia se separar dele ela não queria demonstrar muito esse sentimento mesmo estando caidinha por ele, ela quis se fazer de forte durante a viagem deles e eu adorei, é um dos meus new edits favoritos é tipo aquele tipo de livro que eu indico pra todo mundo 4. New Man um livro em que o personagem mudou muito do começo ao final da trama eu escolhi 50 tons de cinza mas especificamente a série 50 tons porque o Christian Grey muda muito depois que ele conhece a Anastasia e se apaixona por ela então do começo até o final de 50 tons a gente tem várias facetas de Christian Grey afinal a gente tem 50 tons de Christian Grey, não é mesmo? mas eu acho que ele foi um dos personagens que eu mais vi mudança acontecendo no decorrer da série 5. Go Away Girl um livro que se passa na Irlanda eu escolhi Como Se Apaixonar da Cecilia Arne e eu adoro esse livro aqui e ele se passa na cidade de Dublin a gente vai falar um pouco sobre suicídio tem uma protagonista que ela vê um cara se suicidar na frente dela e ela tá vendo um segundo cara praticamente fazer isso e ela tem a chance de impedir então é um romance que começa com uma amizade e que vai tendo uma narrativa bem leve, bem fluida e bem gostosinha de ler eu também super indico essa leitura Castor on the Hill um livro em que o personagem volta pra casa depois de um longo período eu escolhi Novamente Você da Juliana Parrinha que a gente tem uma protagonista que vai voltar pra casa 11 anos depois de ter saído da pequena cidadezinha onde ela morava ter abandonado família, ter abandonado o noivo e aí agora ela volta a gente meio que não sabe porque que ela voltou e a gente sabe que ainda rola um sentimento entre ela e o ex-noivo dela só que o cara tá putaço né porque ela foi embora sem dar satisfação nenhuma ele não sabia o que que tava acontecendo tava praticamente pra casar e a mulher simplesmente vazou na cidadezinha então eu gostei muito do desenrolar da trama eu tenho uma quedinha pela narrativa da Juliana Parrinha eu li esse livro super rápido eu também indico muito a leitura Happier um personagem altruísta mas altruísta no sentido de que ele percebeu que a garota que ele gostava estava feliz com a outra pessoa e aí ele simplesmente deixou, aceitou aquela situação e eu escolhi amanhecer porque é nesse livro aqui mais especificamente na terceira parte que o Jacob se torna uma pessoa altruísta que ele vê que a Bella e o Edward formam um casal muito bonito que eles dois realmente nasceram pra ficar juntos e ele só estava atrapalhando nesse tempo inteiro não é Jacob desculpa a teen Jacob mas aqui eu sou teen Edward forever então eu escolhi como personagem altruísta o Jacob mas lá no finzinho da série né Jacob aí agora a gente vai para as três que não são do Alvo Divide que é Photograph um livro que tem fotos eu escolhi Um Olhar de Amor da Bella Andrew aqui a gente tem o Chase Sullivan e ele é fotógrafo e dentro desse livro aqui tem uma cena muito bonitinha dele com a Chloe então fotinhas me lembra esse livro sabe? quando eu penso em livros de fotógrafos eu penso no da Megan Maxwell e em Um Olhar de Amor Think Out Loud Um amor que durou anos e gente eu não poderia não escolher esse daqui Diário de uma Paixão do Nicholas Sparks o amor da Ali e do Noah durou anos, anos, anos e é lindo é fantástico é um livro pra se inspirar é uma história de amor pra se inspirar tanto que a gente tem um casamento depois onde a gente fala muito sobre a história de amor desse casal aqui e gente é muito fofo se você ainda não leu Diário de uma Paixão leia assista ao filme porque realmente é uma história que vale a pena e a última Lego House uma casa que você quer conhecer eu escolhi a casa do Ian Clark de Perdida da Karina Risse porque quando a Sofia chegar lá ela descreve de uma forma muito gostosa como é a fazenda e eu fiquei super curiosa pra conhecer e também a gente tem um pouco sobre a casa dele nos tempos atuais então eu fiquei empolgada assim querendo ir lá pra saber se era desse jeito mesmo sabe? eu gostei muito mas eu escolhi um lugar também que não é uma casa mas eu queria muito conhecer que é Hogwarts em Harry Potter gente, quem não quer conhecer essa escola maravilhosa não é mesmo? então eu dei uma roubadinha aqui escolhi Hogwarts também então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado da tag que eu criei se você quiser responder fica à vontade eu vou adorar ver a galera respondendo e se você gostou desse vídeo já sabe clica no joinha pra mim se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais os links estão aqui no box de informações eu te espero no próximo vídeo beijo tchau